Eu acho que é uma renovação daquilo que nos liga profundamente, para além da distância, para além das diferenças, que faz pensar que nós realmente vivemos e somos gente que é próxima e cuja dor nunca é alheia, nunca é de um ou outro. É importante dizer uma coisa para não dizer só um lugar comum, é que a solidariedade tem sido manchada, tem sido prejudicada por causa dos aproveitamentos e das atitudes oportunistas que cavalgam em cima da tragédia. Há sempre quem lucra com isso. A nossa atitude tem que ser esta de que nós, apesar de tudo, somos solidários e vamos fazer solidariedade. Mesmo que haja acidentes de percurso, o que é grave é que esse oportunismo faça derrubar o espírito da solidariedade. Acho que quando sou entrevistado pergunto-me sempre se a ajuda está a correr bem, etc. A verdade é que num caso deste, Moçambique precisa de ajuda. Esta tragédia tem uma escala, uma escala que o Moçambique sozinho não pode suportar. Mas o que me entristece é que nunca ninguém me pergunta como é que os beirenses, como é que as pessoas de Sofala, da Zambeza, de Yamban, de Teto, etc. estão reagindo, estão atuando. Não estão à espera que chegue a solidariedade. Estão atuando, são agentes, é gente que está produzindo o seu próprio futuro. Todos os amigos que eu tenho estão reconstruindo as suas casas como podem, as suas vidas como conseguem. Portanto, acho que Moçambique tem uma história longa de coisas que são menos boas. Tivemos a Guerra Civil, tivemos depois as Cheias do Sul, tivemos a situação de guerra não declarada em Cabo Delgado e sempre houve esta escola de resposta a partir de dentro. Moçambique foi solidária com Moçambique. Isso é uma grande esperança. Bom, isso é uma coisa que deixa-me ainda mais amado, acho mais doído, mais magoado, porque ali está a minha infância, ali está a minha adolescência. Eu saí da beira quando tinha 17 anos e só saí porque não havia universidade lá. Vim estudar na altura em Lourenço Marques, hoje Maputo. E, portanto, acho que foi a beira que me fez ser quem sou, foi a beira que me fez sonhar, foi a beira que me contou histórias, as primeiras histórias, foi a beira que me fez ser escritor e, portanto, eu acho que tenho um carinho profundo, como se fosse uma parte, aquela cidade não fosse um lugar, mas fosse uma parte de mim própria. Eu acho que aquilo que eu vi que era bonito era que muitas vezes os jornalistas nacionais e internacionais iam entrevistar as crianças e as mulheres e esperavam que houvesse só um discurso de lágrimas e choro e lamento e, muitas vezes, a mensagem era digna, era de quem não estava derrotado, estava de pé lutando. E eu acho que essa é a grande mensagem que nos dá, em vez de ser eu a dar uma mensagem às crianças e às mulheres, acho que é ao contrário, são eles que me dão uma mensagem de esperança a mim.